Bom dia, bom dia, bom dia, meus amores. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Por aqui tá tudo bem, graças a Deus. Tá um pouco quente, gente, mas tá bem, graças a Deus. Andei um pouquinho sumida, mas tô de volta. Não consigo gravar dia sim, dia não. Se não der, eu gravo duas ou três vezes na semana. Tá, meus amores, que tá um pouco puxado por aqui, muito corrido. E também não tem, assim, muito conteúdo, né, meus amores? Por isso que andei sumida esses dias. Mas vou mostrar um pouquinho da minha terça-feira pra vocês. Espero que vocês gostem, gente. Dá as mãos à obra, vamos lá, né? Se inscreva se não for inscrito, deixe seu like, compartilhe, tá, meus amores, com a família, com os familiares de vocês, pra que eu possa alcançar essas duas metas aí, né, que tá faltando pra mim completar no meu canal. Tá, meus amores? Conto muito com a ajuda de vocês. Espero que vocês gostem desse vídeo de hoje. Tem também uma novidade pra mostrar vocês. Tá lá na minha sala. Depois que eu vou arrumar a cozinha, lavar a louça, arrumar meu quarto, aí eu vou mostrar lá o que é que eu tô falando que eu ganhei, tá, meus amores? Foi meu sobrinho que me deu. E era uma coisa que eu tava querendo muito, muito. Mas ficou muito lindo lá na minha sala, meus amores. Mas daqui a pouco eu mostro pra vocês. Mas o tempo tá assim, ó. Olha, gente. Tá meio que nublado. Por aqui minha cama ainda tá assim, ó. Daqui a pouco eu venho arrumar ela com vocês. Essa semana eu vou dar uma faixinha legal aqui, geral, aqui no meu guarda-roupa. Mas por enquanto tá aqui essa minha cama, né, aqui, vou trocar essa mesinha daqui, vou botar ela pra cá e esse meu vizinho eu vou trazer ele pra cá, gente. Se der tempo fácil hoje. Mas minha cozinha tá assim, eu vou tirar essa louça, eu vou montar meu fogão. O que eu vou fazendo aqui eu vou mostrar pra vocês, tá, meus amores? A desire, burning like a fire What you gonna do when it crumbles down? Watch her get higher, down to the wire Will you let it burn till we almost drown? Higher, goodbye, honey, where do we lie? Where you're headed, am I going there too? I don't wanna ask why Wanna give this a try With you And if you wanna go I'll follow I won't let you go Alone Cause it's a big pill to swallow But you won't do it On your own And if you wanna go I'll follow I won't let you go Alone I don't care what happens now When we go, I find out If you wanna, if you wanna go I won't let you 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 go If you wanna go, I'll follow I won't allow I won't let you go I won't let you go Tchau 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 Bom, meus amores, já tô aqui no meu quarto, já botei feijão no fogo, abo no macarrão, já botei a linguiça pra descongelar, já limpei o fogão, né, aí eu dei uma pauta que eu tava fazendo com a minha filha, né, que ela tinha chegado, que ela deu um pulinho aqui pra ela ir com o meu filho na Alcântara, aí agora eu vou mexer aqui, vou tirar a poeira dali, ó, vou afastar a minha cama aqui, vou varrer, passar um pano aqui também, e mãos à obra, né, meus amores? Aí hoje eu vou varrer meus amores, passando pra não te adiantar, pra me mostrar o que o meu sobrinho trouxe pra mim lá na sala, tá, gente? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau 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 Meus amores, terminei agora. Se eu fosse gravar tudo, tudo, tudo pra vocês ia ficar um vídeo muito extenso, muito longo. Eu preferi dar pausa, fazer tudo que eu tinha que fazer. Mostrei um pouquinho o que eu comecei a fazer, né? Tirei a louça. Aí, depois de pausa, limpei o fogão. Dei uma mostrada aqui, mais ou menos, né? A arrumação do meu quarto. Mas vamos virar a câmera, vou mostrar a vocês como é que ficou a arrumação. Acabei agora quase 10,5. Acho que é quase 10,5, meus amores. Não sei lá, porque até já carregou. Limpei tudo aqui. Vai ficar só meu guarda-roupa. Vai ficar faltando aqui só meu guarda-roupa. E o 10,53. Falta 7,11. Vai ficar só meu guarda-roupa. E o próximo vídeo, gente, é aqui, ó. Que não deu tempo de ficar aqui, porque se não ia ficar um vídeo pra mais de 50 minutos. Ninguém merece, né, meus amores? Aí eu vou virar a câmera, vou mostrar pra vocês como é que ficou aqui, né? E vou mostrar também a benção que o meu sobrinho me deu, gente. Eu tava um tempão pensando em comprar um pra mim. Mas Deus me presenteou. Tá semi-nova, semi-nova, meus amores. A benção que ele me deu. Aí eu vou virar a câmera aqui, vou mostrar pra vocês como é que ficou. A cozinha, a casa, a sala. Ficou tudo limpinho, tudo cheirosinho, tudo uma maravilha, gente. Só me deu mesmo pra terminar aqui, né? Que ficou aquilo ali. Mas ali, ó, meu guarda-roupa, eu tenho que dar uma mexida nele e o banheiro. Mas isso vai ser vídeo pra quinta ou sexta-feira, meus amores. Porque quinta-feira é feriado, meu esposo tá em casa. Já viu que eu não vou gravar vídeo quinta, eu acho que vou gravar sexta-feira. Tá, gente? De repente, ou amanhã, não sei. Mas vamos lá, né? Vou virar a câmera aqui pra mostrar pra vocês. Voltei, meus amores. Ó. Ficou assim, ó. Nossa, tá escuro. Ficou desse jeito aqui. Aqui o chão, meus amores. Ó. Tá limpinho, limpinho. Vou deixar isso aqui pra próximo vídeo, meus amores. Tá? Vou deixar isso aqui pro próximo vídeo. Aqui isso também, ó. Ficou assim. Limpinho o chão. Limpinho aqui minha TV todinha. Ó, o ventilador. Virando pra cá, meus amores. Ó. Tá tudo certinho. Vou ter minha mesinha aqui, porque aqui quando eu for dormir, eu deixo... Vou pegar minha bíblia na sala, pra deixar ela aqui no quarto aberto de noite, né? No salmo, que eu amo. Deixei minha ringletezinha ali. Aqui não deu pra mexer, porque, ó. Senão ia ficar um vídeo muito longo. Passei pano aqui, ó. Varrei tudo aqui, ó, meus amores. Ó, deixa eu mostrar pra vocês como é que ficou daqui, ó. Vindo pra cá, meus amores. Tá aqui, ó. Corredor, mas primeiro eu vou mostrar pra vocês a cozinha. Ó, como é que ficou minha cozinha. Passei pano. Ó, já tenho o macarrão aqui pronto, meus amores. Ó, já fiz o macarrão. O fogão aqui, ó, todo limpinho. Aí uma carne descongelando, né, linguiça. Mas olha, gente. Meu feijãozinho ali no fogo. Virando pra cá, meus amores. Tá aqui, ó, o corredor. O quarto do meu filho. Aqui, ó. Já organizei tudinho certinho, ó. Ó. E agora eu vou mostrar, meus amores, a benção que o meu sobrinho me deu, gente. Olha, gente. Que maravilha de estante linda, 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 meus amores. Ó. Ela tem esses detalhes aqui todinho, ó, meus amores. Aí eu botei aqui meu... Meu aparelho do Wi-Fi. Minhas plantinhas, né. Aí tem essa portinha aqui, ó. Aí botei meus copos, minhas xícaras aqui. Ficou assim, meus amores. Não tem muita coisa pra botar. Mas o que eu tinha ficou assim, ó. Aí vindo aqui embaixo, ela é assim, meus amores. Aqui, ó. Aqui também tem outra portinha, ó. Aí aqui tá vazia. Não tem nada. Tem isso aqui também, ó. Isso aqui. Ela é bem grande, gente. Ó. Aí ele tem outra porta de vidro. Aí botei minhas... Meus copinhos. Aqui também outra porta que não tem nada dentro. Ali. Aí aqui ficou meu som. Aqui deixei meu notebook aqui. E aqui é assim, gente. Ó. E aqui ficou minha mini sala, gente. Deixei. Ficou muito lindinha, muito lindinha. Olha, meus amores. Como é que ficou aqui minha salinha, ó. Deixa eu botar pra vocês verem. Meu sofá, ó. Ficou assim. Ó. Aí vou comprar um tapetezinho pra botar aqui. Pra ficar bem aconchegante. Eu amei, meus amores. Nessa posição que ficou minha sala. Ficou assim, ó. Olha aqui, gente. O sofázinho ficou virado pra cá. Aí ficou assim, ó. Minha estante linda. Minha TV ficou ali na parede. Só trouxeram um pouquinho mais pra frente, né. Porque ela tava muito lá pra trás. Mas ficou assim, meus amores. Ó. Olhando desse ângulo aqui, ó. Como é que ela tá? Como é que ficou minha sala, gente. Eu amei, amei, amei. E por aqui, meus amores. Vou me despedindo de vocês. Espero que vocês gostem. Curte, compartilhe esse vídeo. Se inscreva se não for inscrito. Ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação. Deixe seu like se não for inscrito. Deixe seu like, tá, meus amores? Se inscreva se não for inscrito. E que o Pai do Céu se abençoe. Milhão de beijos. Tchau, tchau, meus amores. Que eu fui. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí